Vai começar! Considerada por muitos a maior festa do mundo, o carnaval já está aí, para a alegria dos brasileiros. Os preparativos para a data estão a todo vapor, afinal uma festa dessas merece todos os cuidados, já que representa parte da nossa cultura. O carnaval também está diretamente na vida do jornalista e fotógrafo Leonardo Rosa, que não esconde a paixão pela festa e pela sua história. Bom, o carnaval significa para mim não somente a questão da diversão, como a questão do gosto pela música, né? E também de conhecer um pouquinho mais essa história que é a grande cultura popular brasileira, né? Além do gosto musical, é uma paixão que eu tenho também aliada à fotografia e à questão da história mesmo, do carnaval, de ter essa curiosidade de como surgiu essa festa, né? E como qualquer tradição, com anos e anos de história, o carnaval sofreu algumas mudanças, desde quando chegou ao Brasil até chegar aqui, ao Vale dos Sinos. Como no restante do Brasil, aqui no Vale dos Sinos não foi diferente, né? Então, o carnaval, ele nasce elitizado, né? Começando pelos intrudos, né? Os desfiles do corso, e depois ele se torna mais popular. E quando o assunto é o carnaval do Vale dos Sinos, Leonardo fala com segurança. Afinal, ele escolheu o tema para fazer a sua dissertação de mestrado, um estudo profundo que lhe rendeu um grande conhecimento. Então, eu contei a história do carnaval do Vale dos Sinos, a origem desses grandes blocos, que deram origem ao que a gente conhece hoje como escolas de samba, né? Em São Leopoldo, os blocos se originaram dos grandes clubes de elite, enquanto a partir de Novo Hamburgo, os blocos surgiram das zonas periféricas da cidade. Então, os grandes, os quatro grandes blocos, então, eram os cobras, os dragões em São Leopoldo, e aqui em Novo Hamburgo, aí vêm os marujos e os leões, que posteriormente virou cidade cruzeiro do sul. A região do Vale dos Sinos, não sendo considerada a dita carnavalesca, ela tem uma história muito rica nessa constituição dos blocos. Quando falamos de carnaval, pensamos logo no Brasil. E quando falamos de Brasil, certamente o carnaval também é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, mas mesmo tão forte na nossa cultura, essa festa não nasceu aqui não, viu? Foi só no século XVII que os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil e no século XIX que começou mais forte essa tradição dos blocos irem para as ruas para o pessoal festejar. E mesmo depois de tanto tempo, o objetivo principal do carnaval continua sendo o mesmo, para as pessoas se divertirem, extravasarem e esquecerem seus problemas. Acho que o carnaval, mais do que um evento, mais do que a questão da festa, ele tem uma questão cultural que é muito forte. Aqui, o Jailson não para um segundo. Mas todo esse trabalho não é feito somente nessa época. É uma preparação de meses. O carnaval tem toda uma simbologia referente à questão da cultura, mas também da política pública, da questão social, os projetos que estão envolvidos dentro da questão do carnaval. O carnaval, enquanto evento, ele ocorre num dia só, mas a construção dele, a preparação dele é um trabalho de um ano inteiro. Então ele tem todo esse significado para a comunidade em geral. O tema esse ano vai ser África, o berço da humanidade. O mesmo de 1994, época em que a escola venceu o carnaval em três cidades diferentes. Mas não é superstição, não. O que eles querem mesmo é sempre passar uma mensagem de conscientização para a comunidade. O tema enredo, ele nos dá a oportunidade de discutirmos e de trazermos, dentro da questão do espetáculo, mas também para um grande público, discussões importantes, temas importantes, gerando uma reflexão. Então todo enredo, ele tem uma questão sempre histórica, sempre uma questão social, mas também sempre uma questão de consciência. A escola de samba hoje, ela é um clube, é um reduto onde as pessoas confraternizam, onde existe um trabalho, existem oficinas, em prol da comunidade. Isso é uma questão bem importante, que vai além do carnaval. Então, abre alas que o carnaval quer passar. É hora de aproveitar essa linda festa que tanto significa para todos nós. O grande papel do carnaval, acho que é a integração, é o reconhecimento de uma comunidade, de uma população que trabalha o ano todo e tem naquilo ali uma razão de viver. Enfim, tem uma cadeia produtiva envolvida no carnaval que gera emprego, gera renda. Para os contratados, mão de obra, matéria-prima, indústria, comércio, todo mundo se beneficia com o carnaval. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.